Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Aqui estamos para mais um programa Palavra de Deus Meditada. E hoje, neste dia 13, nós celebramos também esse grande santo da nossa igreja, conhecido por todos, que é Santo Antônio de Pádua. Grande santo que foi fiel ao Senhor e amou muito a ele. Mas vamos começar com a Palavra de Deus que nos é proposta nesse dia. Peguei sua Bíblia e acompanhe conosco. Nós estamos em 1º Reis, capítulo 18, do versículo 41 a 46. E ele nos diz assim, Ele subiu, observou e disse, A sétima vez, o servo disse, Eis que sobe do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Então Elias disse-lhe, Vai dizer a Acap que prepare o carro e desça, para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acap subiu para o seu carro e partiu para Jezrael. A mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele, singindo os rins, correu diante de Acap até a entrada de Jezrael. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vemos aqui as duas figuras. Acap, que era o rei de Israel, e Elias, o profeta Acap, tinha feito muitos pecados, se converteu, pediu perdão ao Senhor, e foi pedir a intercessão de Elias, porque estavam numa grande seca. Elias faz um gesto muito lindo. Ele se prostra, põe as mãos entre os joelhos e reza. Ele se prostra. O ato de prostrar-se é a adoração que devemos a Deus. Por terra, a gente sabe quem somos. Criaturas e pequenos que precisamos sempre do auxílio de Deus. O ato de prostrar-se é dizer, Senhor, aqui estou, em Ti eu confio a minha vida, em Ti eu coloco o meu ser. Elias faz esse gesto e reza. Mas olha que interessante nessa leitura. Elias pede para o servo ir olhar. Já está vindo chuva? Não, nada. Muitas vezes nós queremos que Deus logo responda aos nossos pedidos. Nós queremos que Deus logo dê uma resposta imediata. E quando essa resposta não vem, a gente já vai perdendo a fé, a confiança, vai se desesperando. E Elias vai nos mostrar que não é esse o caminho. Ele pede para o servo ir sete vezes. Vai uma vez, não veio, confia, reza de novo, vai de novo, pede de novo, vai olhar de novo. Até que finalmente o sinal é dado. Para nós hoje, nós temos essas mensagens. A nossa adoração a Deus, o nosso pedir a Ele, para que Ele interceda. E a nossa perseverança na oração. A nossa perseverança em Deus. A nossa confiança de que Deus fará o que é melhor, assim como Elias teve. Perseverou, foi uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Até que viu o sinal de Deus. Para vermos o sinal de Deus, precisamos fazer como Ele. Prostrar o nosso rosto e de joelhos pedir ao Senhor que nos encha do Seu Espírito. E essa foi a atitude também do nosso Santo Antônio. Um homem de um pregadoresinho da palavra. Até hoje, sua língua está intata. É intata a língua de Santo Antônio. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus. E quando o povo não queria ouvir, ele ia pregar aos peixes. Santo Antônio foi um santo grande. A gente tem ele mais como casamenteiro, não sabemos nem o porquê. Mas, na verdade, ele é um exímio pregador da palavra de Deus. Ele nunca deixou de pregar a palavra de Deus, onde quer que fosse, onde quer que ele estava. Esses exemplos de vidas são para que nós possamos ver que alguém trilhou esse caminho. E nós também podemos trilhá-lo. Se essa pessoa trilhando esse caminho chegou até Deus, é o caminho que também nós podemos seguir. Olhar para o profeta Elias, que se prosta em oração e reza. Olhar para Santo Antônio, que era de uma oração profunda. Rezava muito. Rezava, pedia, estudava e anunciava a palavra de Deus a quem precisasse. Nunca se negou para ser de Deus e anunciar o que Deus queria. Então, que isso possa ser também para nós hoje o nosso caminho. E possamos fazer que nem Elias, conseguir subir ao monte da oração, compreender e ver os sinais de Deus. E depois, dar também às pessoas essa notícia. Deus está conosco, vá na frente, a chuva está vindo, confia. E foi bem isso que aconteceu. Que Santo Antônio também nos proteja. Proteja todos os pregadores da palavra. Proteja todos aqueles que saem em missão para levar Jesus aos outros. Proteja cada um de nós e nos ajude para que a nossa língua, assim como foi a dele, seja cada vez mais santificada. Que com a nossa língua nós proclamemos e falemos somente o bem, a bondade e o amor do Senhor para com todas as pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.